Todo mundo sabe que o pastor Abílio Santana é uma pessoa muito polêmica. Recentemente, teve uma treta aí dele com ninguém menos Rodrigo Silva. Cinco anos atrás, Rodrigo Silva fez uma crítica sobre uma pregação do Abílio Santana falando que Jesus tinha uma mansão na beira da praia. E agora, tantos anos depois, o Abílio Santana disse que recebeu na hora o vídeo, não sabia de nada, e decidiu emitir aí uma resposta ao arqueólogo. Agora ele veio falar que eu estava forçando a Bíblia, que a Bíblia não diz que Jesus era carpinteiro. E eu estou dizendo que você não é cristão. Eu, pastor Abílio Santana, estou dizendo que você é o haitista, seguidor de Ellen White. Quem te contou que a adventista é cristão? Hein? Rodrigo Silva. Se Jesus não tinha casa, destrói esses reciclos bíblicos. E eu vou lhe fazer um pedido. A procurar conhecer as escrituras, aceite Jesus como seu salvador. Oh, Rodrigo Silva. Conheça as escrituras. Prego o evangelho de Cristo Jesus há quase 41 anos. Sou pai de pastores. Tenho dois filhos pastores. Presido uma igreja em Salvador. Por infinita misericórdia de Deus. Estou um dos vice-presidentes da Convenção do Estado. Aí vem um haitista. Diz aqui, meu Jesus, não tinha casa. Vai procurar a bacia de roupa para lá nada. Tu conhece Bíblia aonde, Rodrigo Silva? Tu conhece Bíblia aonde? Oh, Maria, vai com as outras. Bom, apesar de tudo isso, nós vemos aí que o Abílio Santana agora, mais uma vez, está em uma polêmica daquelas. Está viralizando um vídeo aí de uma mulher que está trazendo supostos podres sobre o pastor Abílio Santana. E olha, o jeito que ela fala aí, acaba indo de encontro a fala que algumas pessoas trazem sobre o Abílio. Eu vou deixar aí a fala dela. Já já eu retorno para emitir a minha opinião. Quanto tempo, nossa, o mundo dá voltas mesmo, hein? Quem diria eu encontrar o senhor por aqui? Lembra de mim? Olha aí. É aquela senhorita que ligou para o seu celular desde a Espanha, que o senhor tratou muito mal. Lembra? Ah, eu sou aquela que frequentava toda primeira quinta-feira do mês a Igreja da Assembleia de Deus lá do bairro Amazonas, no Campo Grande, Rio de Janeiro. Comprei um DVDzinho com o senhor na saída e logo viajei para a Espanha. Chegando lá me sentindo sozinha, porque eu não tinha muitos amigos, não tinha igreja para me ir. E aí liguei para o senhor, olhei atrás do DVD, peguei o seu número e liguei. O senhor me atendeu muito mal, lembra? Oi, minha filha, isso aqui é hora de ligar para a minha casa? Era oito horas da noite. Presta atenção. Isso aqui é hora de ligar para a minha casa, minha filha. O que você quer? Não, não, não é possível não. Quando eu quis comprar toda a sua coleção de DVD, porque eu queria para mim e queria presentear as pessoas. Porque afinal de contas, você não fala a teu respeito, você fala a respeito do Criador. E lembrando que o Criador, ele usou o jumento, usou a mula para falar. Isso não quer dizer que tu seja salvo, que tu seja um bom pastor, porque para mim você não é. Da forma que tu me tratou, sinceramente, tu lembra de mim sim? É impossível não ter lembrado. E eu falei com o senhor que eu ia arcar com todos os gastos. Falei, não, eu quero comprar a coleção toda do senhor e eu pago tudo, desde o Brasil até aqui a Espanha. Eu quero todas. E o senhor com toda a prepotência, não, não vai ser possível não, dá licença. E desligou o telefone na minha cara, lembra disso? Não é possível. As redes sociais é maravilhosa. Ah, eu aqui, agora o senhor sabe quem é. Porque até então a gente se falou por telefone. Aqueles áudios vazados, o senhor xingando, falando coisas indevidas que rodou pelo Brasil. Aquilo ali é verdade. Porque quando eu tratei com o senhor, eu pude perceber que o senhor não tem nada de convertido. E coloca dedo na cara dos outros, dizendo quem é o senhor. Quem é o senhor para botar dedo na cara do pastor Rodrigo Silva para dizer que ele não é convertido. Ninguém tem nada para falar desse homem. O cara prega a mensagem, prega a palavra do Altíssimo com mansidão, com humildade. Coisa que o senhor não tem nenhuma. Sobe nos púlpitos para falar da gravata italiana, dos ternos italianos que compram, da BMW. E as centenas ou diversas lojas de óculos que o senhor tem pela Bahia. Só sobe nos púlpitos para esfregar na cara das pessoas as tuas vitórias. Para dizer que tu é. Tu é quem? Tu não é nada, cara. Se converte. É você que tem que se converter. Que receptividade de lixo eu recebi de um pastor. Precisando de um conforto, de uma palavra de conforto. Porque eu estava sozinha na Europa. Estava ali buscando uma luz ao sol. Querendo uma palavra. Dizendo que não era possível. Nem conversou comigo. Deslugou o telefone na minha cara. Não, minha filha. Me chamou de minha filha. Se é hora de ligar para minha casa. Estava tão cego na ignorância. Que ainda falou. Como é que tu conseguiu meu telefone? Esqueceu que estava atrás do teu DVD. Hipócrita. Tu não tem moral para botar dedo na cara de ninguém. Agora tu está conhecendo eu em pessoas. Rede social é maravilhosa. Passaram-se alguns anos. Mas as redes sociais é maravilhosa. Hoje o senhor sabe com quem o senhor tratou no telefone. Fui eu. Lembra de mim? Não desmente não. Porque aquele que está sentado no alto e sublime trono. E nas suas mãos está todo o poder e domínio. Sabe o que eu estou falando. É verdade. Tá bom? É isso. www.baixatuabola.com.br Tu não tem moral para botar dedo na cara de ninguém. Bom. Apesar de tudo. Eu sei que existe um problema aí de linhas teológicas. Entre muitas pessoas com a Bíblia Santana. Eu particularmente tenho a minha opinião sobre algumas colocações dele. Algumas ministrações antigas. Eu concordo em boa parte. Outras nem tanto. Mas eu preciso dizer aqui a minha experiência com a Bíblia Santana. E eu quero ser franco. E verdadeiro aqui para todo mundo. Eu poderia aqui mentir, falar um monte de coisa e atacar ele. Mas eu conversei com ele algumas vezes. Conversei de celular. De ele ligar para mim e tal. Eu ligar para ele. E já tive esse papo com ele já. Nunca eu fui maltratado por ele. Estou falando de mim. Não estou falando de terceiros. Comigo ele nunca foi mal educado. Sempre fui muito bem tratado por ele. Sempre fui uma pessoa muito respeitosa. Inclusive eu fui chamar ele de senhor. Ele me proibiu de chamar ele de senhor. Acredita? Ele falou que não era para chamar ele de senhor. Mas independente disso. A gente vê que tem algumas pessoas que acabam. Não gostando muito do jeito do Abílio Santana. É complicado. É complicado tudo isso. Eu não sei até onde procede essa conversa. Porém. Vindo tudo isso já com. Tantas outras confusões que já foram atreladas a ele. Acaba não pegando muito bem. Para a imagem do pastor. Inclusive agora que ele quer mais uma vez aí se candidatar. Aí fica um pouco complicado. Mas enfim. Comenta aí a sua opinião desse assunto. Tão espinhoso. Porque olha. Tá com essa coisa. Um forte abraço do baixinho. Até o próximo vídeo. Fui.